Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tantelente. E olha pra o olho. Eu estou melhor hoje. Eu falei pra vocês que o vídeo das 6 horas eu ia estar melhor, né? Então, hoje eu estou um pouco melhor. A cabeça ainda está doendo. Eu ainda tenho tontura, mas eu estou melhor. Ai, meus olhos. Mas eu estou melhor, gente. Ó, tem um monte de comentário aí no vídeo meio-dia pra aba comigo. É, galera. Por que você bebeu? Por que eu não esperava isso? Gente, eu sou adulta. Eu bêbado, sabia? Eu bebo, sabia? Só que assim, ó. Eu passei mal pelo fato de que eu fui enganada. Vocês têm que entender que eu fui enganada. Eu tomei um negócio achando que era uma coisa e era outra. Porque quando eu tomo cerveja, eu bebo muita cerveja. E eu nunca passei mal desse jeito. Então, o negócio não era cerveja. Eu fui enganada. Fui engrupida. E eu tomei na revimboca da parafazeta. Então, se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações. Ai, não posso chacoalhar muito. Me segue nas redes sociais. Eu sou eu de tudo muito, eu te sento. Ai, tem um negócio nos meus olhos. Tem um negócio no teu dedo que não te pertence. Eu ganhei. Ganhou. E você? Você roubou, né? Seguinte, família. O que vai acontecer nesse vídeo hoje? Eu também não sei. Eu só sei que eu vou tirar o carro da garagem agora. Então, eu vou aproveitar para gravar para vocês. Vocês sempre pedem para mim, liga o Mustang, acelera o Mustang. Então, já que o Jonathan não está em casa e eu preciso sair, eu vou ter que tirar o carro da garagem. Será que o editor vai conseguir tampar a placa? Não, não sei. Só mais do que o Jonathan já mostrou essa placa. Quer tampar a placa? Vamos fazer um... Azar? Uma take da placa? Não. Daí já está querendo demais, né? Quer botar o Renanvã também aí embaixo, assim, escrito? Então, é o seguinte, eu vou abrir o portão primeiro. Epa. 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 Aqui, o portão. O portão, que milagre, não tem uma renca de criança na frente. Tinha dois aí, eu mandei embora. Meu senhor. Ficou legal, brabo. Passa para casa. Pouca sombra também na frente. Ficou legal, brabo. Legal, braia. Segura o controlinho para mim. Eu tenho que botar lá para frente, né, Jonathan? Porque o Jonathan tem cinco metros de perna. Ó, obrigada. Ai, meu Deus. Tem que esperar. Dois mil anos depois. Tem que esperar o giro baixar para poder ele sair com o carro. E ó, pra ele que disse. Já baixou, agora já dá para lá e sair. Deixa eu guardar ele. Meu Deus, eu mandei esse pé embora agora há pouco. Demônio mesmo. Como é que ele dirige no chão do carro? Ai, meu pé. Ah, sim. Pega a sala do meu carro, porque tem que tirar o meu carro. Pega a sala do meu carro, rapaz. Chave do meu? Vou botar no bolso. Isso aqui é reserva. Cadê a chave do carro? Leti, onde é que está a chave do carro? Não. Como dirige? Cadê a chave do carro, cara? Sumiu. Ai, eu vou pegar a reserva mesmo. Vamos. 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 Duas horas só, eu procurando a chave, eu só achei a reserva. Meu Deus do céu. Corta os pedaços de cor. Eu falei, corta, editor, essa porra. Eu, senhora, agora não me deu pra nada. Não, aqui virou entulho, né? É. Ah, eu preciso desse contorno aqui, ó. E uma creche também, né? Quando eu estou indo lá levar isso aqui, eu vou deixar o negócio de... Nossa, mas está podre, vai devolver o bagulho de sujo. Vou pegar a capa, né? Ah, tá. Vou lá levar isso aqui para o meu pai, que ele está pedindo. Porque eu não sei nem como isso aqui vai parar aqui dentro de casa. Mas, enfim, cai, né? Só vou lá levar pra ele. Ô, mas virou creche, eu não sabia? Virou. De criança mesmo. Olha, esse aqui dá gosto dele ligar. Esse aqui também tem que esperar baixar o giro pra poder sair. Aham. Tem que, né? Tem que esperar baixar o giro pra ele, que vai já voo. Aham, ele vai muito forte lá na frente ainda. Esse aqui é muito máquina. Olha, quase bateu ainda. Muita velocidade. Ai, John! Ai, seu porra! Sai lá. Meu Deus, esse John, ele tem probleminha, cara. Ô, vai-te embora, Pia. Vai-te embora, seu porra. Vai-te embora, seu porra. Vai-te embora, seu porra. Some daqui, Pia. Some daqui, pouca sombra. Some daqui. Some daqui, rapaz. Isso, você tá me tirando. Ô, tá me tirando, ô. Some daqui, ó, pouca sombra. Vai, vai-te embora. Você tá me tirando. Vai-te embora, rapaz. Você tá me tirando, Pia. Vai-te embora, rapaz. Some daqui. Ô, mãe, dá um jeito nessas crianças, hein. Não dá mais. Meu Deus, meu pai. Pelo amor de Deus, cara. Vamos botar o bravo pra dentro. Vamos botar o bravo pra dentro. Olha o cachorro rápido, gente, olha. Olha a cara daquele ali. Eita, ligou. Fazer o take do carro agora. Ô, diabo. Esperar fazer a volta aqui, calma aí. Titor, corta suas partes aí, né. Vai picotando, hein. Seu porra. Seu porra. Olha lá. Sai, cachorro. Deixa eu ir. Corta. Corta, editor. Fiz errado. Oi. Verna. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu? Vou interromper o vídeo rapidinho Fiquem de olho no Instagram dela que vai aparecer nos stories do lugar que eles vão lá Ah, verdade Vai aparecer primeiro nos stories ou depois sai vídeo segunda-feira que agora nesse canal é vídeo só de segunda a sexta Acompanha o Instagram lá Acompanha o Instagram É nóis, valeu? Tchau!